Música 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 É melhor de pensar na pose. E aí, Djalin. E aí, Didi. E aí, Djalin. Não, eu também quero, vai. Vira aqui. Você já apontou na frente. Não? E aí, Djalin. 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 Tem. Esse início aí rebenta, né? É, é mesmo, igual lá na Tiririca faz. Tá bom. Tiririca vai afundando, eles vão jogando na areia.